MÚSICA MÚSICA Oi pessoal, acabei de pegar a Maximus 4 Xtreme Z Ela é para chipset 1155, para rodar o Sandy Bridge, né? Ela, ao contrário da anterior Maximus 4 Extreme, esse Z, ela significa que ela vem com um chipset mais novo agora, né? Que é o Z68, né? Bom, essa placa aqui ainda é novíssima no mercado, né? Está bem difícil de achar ela ainda. Vamos ver o que ela vem aqui. Ela dá suporte para a TI Crossfire. E, se eu não me engano, para 3 NVIDIA também. Aqui, né? Como de sempre, tudo muito caprichado, né? A linha da ROG, da ASSUS. Bom, vamos abrir, né? Vamos para o que interessa. Bom, aqui é toda aquela papagaiada de sempre que vem todas, né? Não tem muito o que ficar explicando, não. Ponte SRI, ponte para 3 NVIDIAs. O esteirinho dela. Cabo do ROG Connect. Mais cabo. Vários cabos SATA. Adesivo. Se eu não destruir ele antes, né? Um pouquinho adesivo. Bem bacana. Você vai tirando as coisas dentro da caixa, você não consegue fazer caber depois. Isso que é engraçado. Manual. CD de instalação. Ah, o mesmo de sempre, né, meu irmão? Vamos ficar enrolando com essas papagaiadas aqui. Né? O legal vai ser ela rodando depois. Né? O pessoal que me acompanha sabe que eu uso uma Rampage 3 Extreme. E um Rampage 3 Extreme. E eu vou dar uma... Eu passei essa minha plataforma para frente, né? E agora eu vou dar uma brincada com a Rampage 3 Extreme. Vamos ver o que ela faz. Né? Eu considero isso até um downgrade, né? Porque, sem dúvida, o 990X e a Rampage 3 e mais 4, 580 seria hoje em dia a plataforma mais forte, né? Nessa placa-mãe aqui eu só vou conseguir usar 3, né? 3,580. Mas mesmo assim, só de eu poder brincar com coisa nova já me sinto melhor. Aqui essa papagaiada toda. Vamos ver a placa aqui. Realmente a placa é bem bacana. Bem bacana mesmo. A diferença dela para o 3,66, né? Que agora ela é... As memórias são dual channel. 3,66 aqui dá para você colocar mais dois conectores de 8. Aqui só dá um de 8. Vamos ver. Uma, duas... Exatamente, né? Vai dar para eu colocar 3,580, né? Vamos ver como que vai... Como que vai ser o... O Sandbridge 2600K com 3, né? Bom, deixa eu tirar ela daqui de dentro. Vamos ver como que ela sai aqui. Tá, tá fácil de tirar. O plástico dela está aqui embaixo. Aí. Bem bacana. Na verdade, a linha ROG elas são todas meio parecidas, né? Não tem muito aqui. Eu acho que essa daqui, inclusive, o designer dela deve ser o mesmo designer da... da P67, né? Bom, é isso aí, pessoal. Tá aí a plaquinha aí. Muito boa. Muito bonita. Um acabamento realmente primoroso, né? Eu tenho que admitir que eu acho o acabamento das Gigabyte mais bonito. Né? Não tô falando de cor. Tô falando que o acabamento, né? Em si é mais bonito. Mas, né? Eu acho que pra overclock não tem nada melhor ainda do que Asus. Bom, é isso aí, pessoal. Depois eu posto uns testes aí do... do 2600K com... com 3,580, né? Tudo na água, né? Quer dizer, só a placa-mãe que eu não vou colocar o chipset na água, né? Vai ser o CPU e as 3. E aqui tá o bichinho, né? O 2600K que eu acabei de pegar. Vamos ver se eu dou sorte nele porque o 2600K não sei se vocês sabem mas é o processador que na minha opinião é o que mais precisa ter sorte. Se você pegar um que não sobe não adianta. Não vai nem com reza brava. Pode tá no tiller, pode tá na água, pode tá onde for no nitrogênio que não sobe. Né? Vamos ver se eu dei sorte dessa vez. Beleza, pessoal? Abração aí. Fui!